Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. E é com grande alegria que eu chego até a sua casa. Quero agradecer a você que se inscreveu no dia de ontem, você que ao longo deste dia também irá se inscrever nesse canal de evangelização. Que Deus abençoe todos os novos inscritos. Que bacana poder ver como o nosso canal chega a tantos e tão diferentes lugares. E em comunhão com toda a igreja, hoje nós queremos celebrar os apóstolos, perdão, os bispos, né? São Timóteo e São Tito. São bispos da igreja católica. Que nós possamos rezar junto com eles. E esta memória é uma memória obrigatória. Então, por isso que nós celebramos com toda a igreja neste dia. Sendo uma memória obrigatória, também temos um evangelho especial para este dia. O evangelho é retirado de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O texto diz assim, Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, Em qualquer casa em que entrardes, Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, Comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houverem, Diz aí ao povo, O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, O chamado e o envio partem de um diagnóstico. Foi feito um levantamento E se percebeu que as pessoas que evangelizavam Não eram suficientes para atender todas as necessidades das pessoas. E é por isso que há a escolha destes setenta e dois discípulos Que são enviados dois a dois. Precisamos também compreender tudo isso. Por que a escolha de novos discípulos? Por uma necessidade. E por que dois a dois? Para que eles pudessem caminhar juntos E ter esta preparação no seu coração De não anunciar a si mesmos, Mas anunciar o Cristo. Um ia corrigindo o outro também no caminho. Então o trabalho de evangelização Também é um trabalho de aprendizado. Muitas vezes nós não queremos nos colocar no caminho Como missionários Ou como evangelizadores Porque nós dizemos Mas o que eu vou dizer? E se a pessoa me perguntar alguma coisa? Como eu vou me sair? Você precisa primeiro é Ter esse desejo de querer fazer. O restante é Deus que nos concede. Assim eu sempre convido você também A evangelizar junto comigo. Somos dois. Eu e você. Você aceita evangelizar comigo? Você aceita caminhar comigo pelas casas? Mesmo de forma virtual? Pela internet? Pelos nossos grupos de família? Pelos nossos grupos de evangelização? Pelo Facebook? Enfim, tantos meios que nós temos. Você aceita caminhar comigo? Você aceita evangelizar comigo? Somos dois. E nós vamos caminhar juntos na evangelização. E eu gostaria que você também me corrigisse quando eu erro. Eu gostaria que você rezasse também por mim. Para que nós possamos caminhar sempre juntos. E que ninguém se perca pelo caminho. E a partir deste desejo de querer evangelizar, uma constatação. A Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. A Méssia é grande. É muito trabalho para poucos evangelizadores. Por isso, cada um que você conquistar para Jesus, são mais pessoas que vão sendo evangelizadas. Cada vez que você aceita o meu convite para evangelizarmos juntos, mais pessoas vão sendo evangelizadas. Porque assim como eu compartilho com vários grupos, você também compartilha o evangelho com as pessoas. E aí a evangelização vai entrando. Quem sabe não pelas portas, mas vai entrando por um aparelho de celular, por um computador, por um notebook, por uma televisão. Então, é assim que a evangelização hoje chega até as casas. É assim que o desejo de seguir a Jesus Cristo começa a se tornar realidade. Mas depende de mim e de você. Eu quero dar hoje o meu sim. E você? Já entendemos o chamado. Já entendemos o diagnóstico que foi feito. A Méssia é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que nós precisamos anunciar? O reino dos céus está próximo de vós. Lá, no finalzinho do versículo 9. O reino de Deus está próximo de vós. Para isso, vá curando as feridas. Vá incentivando, dando esperança para as pessoas que dias melhores poderão vir se cada um de nós assumir a nossa postura cristã. A conversão pode acontecer se há um desejo no coração das pessoas. A mudança de vida, o abandono dos vícios. Enfim, eu recebo muitas mensagens de pessoas com muitos vícios. E as pessoas querem a conversão. Mas sabem que o vício é uma coisa muito forte, que os prende a uma realidade mundana. Poderíamos dizer, uma realidade demoníaca. E é por isso que nós precisamos rezar. Tem pecados e tem vícios que eles só são combatidos pela oração. E hoje eu quero convidar você também a rezar junto comigo. Você que vai enviar seu comentário aqui no vídeo de hoje. Nós vamos rezar por você. Você que tem os seus vícios. Você que tem as suas dificuldades. Você que está vivendo um momento difícil no seu matrimônio, no seu trabalho. Enfim, todos os pedidos que vocês enviarem. Nós vamos nos unir em oração. Muitos vícios, muitos erros, muitos pecados. Só são combatidos e vencidos pela oração. Vamos rezar juntos? Então, peçamos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.